Muito boa tarde, povo de Deus, sejam todos bem-vindos à tarde da bênção, onde quer que você esteja. Deus te abençoe, te proteja, te guarde e te livre do mal. Hoje é o nosso segundo dia da nossa campanha que traz por tema. Julga a minha causa. Se é pátio, copo com água, vamos clamar, vamos orar a justiça da terra. Ela usa vendas e é cega, mas a justiça de Deus não tarda, não falha, age na hora certa e nada escapa do olhar do Todo-Poderoso, que está contemplando tudo, os bons e os maus também. Deixa teu like, compartilha essa mensagem, se tem alguém precisando dessa justiça divina, o canal de bênção vai ser você, se não é inscrito no nosso canal, aproveita, se inscreva agora e participa da sua programação diária, todos os dias tem um encontro marcado aqui no YouTube. A palavra que o Senhor colocou no meu coração fica no livro de Gênesis, capítulo 16, e o versículo de número 5, diz assim, Então Sarai disse a Abrão, caia sobre você, a afronta que venho sofrendo, coloquei minha serva em teus braços e agora ela sabe que engravidou, despreza-me, que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Glorificado e exaltado seja o nome daquele que vive e que reina para todos sempre. Veja bem o que nos diz a palavra do Senhor, que Deus fez uma promessa a Abrão. Sua esposa era estéreo, mas Deus falou que por intermédio dela lhe daria um filho a Abrão. Mas Sarah não conseguiu esperar. E ela olha para a sua escrava, ela teve uma ideia mirabolante. Ela olhou e disse, certamente Deus fechou a porta, eu não consigo engravidar. E olhando para essa escrava, eu vejo que eu posso usá-la para formar uma família. Cuidado com as suas ideias, cuidado com as decisões que você toma, sem a permissão de Deus. A pressa é inimiga da perfeição. Ela olha, tem uma ideia, mas aquela ideia não foi Deus que deu para ela não. Ia ser por intermédio, há quantas pessoas, por não esperar as promessas de Deus, estão se precipitando, trazendo do Egito aquilo que vem mediante uma promessa. A palavra de Deus nos diz que ela entrega a escrava para o seu marido e ele concorda. Mas depois veio as consequências. Toda decisão tem as suas consequências. E Sara colheu, colheu as consequências daquela escolha que ela fez e não era o que Deus queria para a vida dela. Ei, o que Deus tem para você, moço, moça, não está no Egito. É mediante uma promessa e é no tempo oportuno de Deus na tua vida. Essa palavra para você que diz, meu Deus, está demorando tanto. Será que existe essa promessa mesmo na minha vida? Não se precipite! Quando Deus decide abençoar, ei, quando Deus decide entregar a bênção, quando Deus cumpre a promessa, não tem confusão no meio não. Pega essa palavra para a tua vida, o que vem de Deus, traz paz. Deus não é Deus de confusão. Se está jorando confusão, brigas, então desconfia. Deus não está neste negócio. A Bíblia diz que Abraão concorda, porque também não aguentou esperar. E daí eles trouxeram o problema para dentro da casa deles. Quando H, civil grávida, começou a maltratar a sua senhora. Quantas Hs existe, né? Que você abre a porta da tua casa, você abre a porta da tua empresa, do teu ministério. Dá um nome através de você para esta pessoa. E depois que essa pessoa se sente grávida, ela acha que tem um rei da barriga. Não é verdade? Outrora precisou da sua ajuda. Mas depois que subiu um degrau, já começa a humilhar. Já começou a te rebaixar. Ela mandará, mandará, basúria. Deus me trouxe aqui para dizer para você. Eu vi toda a ingratidão aí dentro, ainda que você fez. Ainda que você errou. Está pagando preço por aquilo que eu não mandei você fazer e você fez. Mas H, não tem direito. Não tem direito de te pisar. Não tem direito de te maltratar. Ei, eu só conheço uma que teve o rei na barriga. O nome dela se chama Maria. O resto é Baal. O resto é Baal, ei. Ninguém está segura de nada aqui, não. A Bíblia diz que Sarai conversa com Abraão. Diz, Abraão. Olha, que caso sobre você. Afronta que eu tenho passado. Aquela mãe estava sendo afrontada, sabe por quê? H, depois que se viu grávida, ela agora queria mandar em Sarai. Ei, respeita autoridade. Prioridade constituída por Deus. H, não é desse jeito não, H. Tu foste abençoada, a mulher abriu a porta para ti. Tu teve, tu teve, ei. Tu teve a oportunidade para escrever a tua história neste lugar. E agora você praga desse jeito, com ingratidão. Com ingratidão. A Bíblia diz que Sarai, olha pra Abraão, diz, olha, que Deus seja juiz entre mim e você. E Abraão diz, olha, a gata em tuas mãos, faz dela o que você quiser. Faz dela, ei. A gata foi humilhada, ela não aguentou e ela fugiu. Não adianta fugir. Deus me trouxe aqui prazer pra você. Oh, aleluia. Eu sei que a confusão tá grande neste lugar. Eu sei que são as pessoas que outrora você ajudou e agora tá mostrando o calcanhar pra você. Tá mostrando as asinhas pra você. Anda denigrindo a tua imagem, te defamando só porque teve uma oportunidade de entrar dentro da tua casa. É. Quer derrubar o teu ministério. Ele lá mandou a bachurinha. Quer abrir outra porta pra competir com você. Deus não tá no meio dessa competição não, H. O que Deus deu pra Sarai é pra Sarai. Agora você teve uma oportunidade e agora você quer o quê? Você quer maltratar? Você quer humilhar? É Deus que é o juiz desta questão. É Deus que é o juiz desta tua causa. A Bíblia diz que ela até fugiu. Mas ela tinha uma promessa em seu ventre. E o anjo mandou ela voltar. Ela voltou. E o anjo disse, olha, volta e te humilha a tua senhora. Não, você não vai sair não. A palavra de Deus não diz que os humilhados serão exaltados. A humilhada lá tava sendo Sara. Sarai foi humilhada, mas H voltou. H voltou para, para, ei, voltou para se desculpar. Voltou para baixar a bolinha. Já tem H baixando a bolinha porque tá entendendo a palavra que Deus me trouxe aqui para falar. Ela passa o tempo determinado, mas chegou o tempo de Deus cumprir. Cumprir o que Ele prometeu a Sara. E quando Ele cumpre, já é a gota d'água. Porque o filho de H estava rindo do filho de Sara. E ali foi a gota d'água. E nos diz a palavra de Deus que sabe, olha, Abraão, chega. A gota d'água. Deita fora essa tua escrava. Sara já não tava mais aguentando aquela situação. Ei. Você anda dois juntos quando os dois querem. A Bíblia diz que Sara não aguenta. E Abraão já tinha um filho. Tá entendendo? Deus me trouxe aqui para dizer para alguém. E tem coisa que envolve laço. Laço de família. Tá falando forte aí. Tem pessoa que tem que tomar decisão na vida e não sabe o que fazer. O que é que eu vou fazer nessa situação? Eu vou continuar? No meio dessa tempestade? Quem fez seus Mateus? Que balance. É. Entrou? Agora saiba sair. A Bíblia diz que Abraão foi consultar a Deus. Porque Sara já tinha mandado deitar fora. E quando ele consulta a Deus, Deus diz que concorda com o que Sara está dizendo. Tem um tempo determinado para tudo. E eu quero profetizar que é chegado um tempo de paz do teu lado. De paz desse ministério. Essa confusão está caindo por terra. A balança de Deus é justa e é fiel. Não. Não vai ficar aí gente contendeira para estragar esse ministério. Para destruir o teu lar e a tua família. Vai ter que arrumar as malas hoje. Vai sair. Vai sair esse espírito de ingratidão. Essa pessoa que você dá tanta oportunidade. Mas o que ela sabe só é denigrir a tua imagem. Não te respeita mais. Ainda ri de você. Debocha da tua cara. E só Deus sabe como é que está o teu coração. Deus agora foi o juiz daquela causa. Diz, olha Abraão. Eu estou com Sara. Manda H embora. H teve que sair de cena. H teve que sair de cena. Tem H que acha que vai ficar desse jeito. É rebelde. É rebeliada. Não quer ouvir. Não quer aceitar a pessoa como autoridade. Não. Quer debochar. Quer pisar. Quer humilhar. Aí Deus disse. Não. Deixa ela fazer a vida dela. Porque essa casa aqui não vai ser destruída não. Se você acredita coloca nos comentários. Essa casa não vai ser destruída. Porque o juiz da minha vida é Deus. Foi Deus. Foi Deus que separou. Tirou em gratidão. Foi Deus que colocou em ódio aquela casa. Foi Deus. Foi Deus que trouxe harmonia para aquela família. Foi Deus que acabou com aquela dor de cabeça na vida de Sara. E eu já quero profetizar na tua vida. Eu já quero declarar e profetizar que hoje está arrumando as malas. Essa confusão generalizada. Está batendo e retirada. Está arrumando as malas. Todo espírito que veio para trazer dor de cabeça. Tudo que veio para trazer desarmonia para este lar. Tudo aquilo que veio para trazer dor de cabeça. Tem pessoas que estão provocando você. Ao ponto de você cometer uma besteira. Está trazendo dor de cabeça. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para você. Eu sou o juiz da tua causa. Eu sou o juiz da tua casa. E vou me levantar para separar. Para separar aquilo que está trazendo confusão para a tua vida e para a tua casa. Coloca teu pedido de oração. Deixa eu orar por você agora. Seu berano e eterno Deus. O Senhor sabe Deus. Quem são essas pessoas aqui. Meu Deus. Que estão sofrendo com ingratidão. Com perseguição. Com pessoas que não respeitam mais. Meu Deus. A zombaria está grande. Meu Pai. Toma conta deste coração agora. Dessa pessoa. Meu Deus. Está tendo tanta raiva. De pessoas que ela deu a oportunidade. Trouxe para estar perto dela. E agora ela se arrependeu Senhor. Porque não tem mais como sair. Eu peço a tua justiça Deus. Que a tua espada venha separar essa ingratidão. Venha tirar, meu Deus. Essa confusão. O Senhor é Deus de paz. E não é Deus de confusão. Então agora Senhor. Tira. Essa confusão. Tira, meu Deus. Tira esse algo que está trazendo dor de cabeça. Problema para esta casa. Não permita, meu Deus. Que essa casa venha a cair. Mas que a ingratidão, que a confusão, que a desarmonia venha a bater em retirada. Esse espírito de zombaria, esse espírito de zombaria, essa pessoa que tenta a todo custo humilhar e provocar essa pessoa. Saia. Aquilo que está trazendo dor de cabeça. Suma para nunca mais voltar. Assim que eu te peço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Consagre este copo com água. E quem beber, receba de graça aquilo que o Senhor separou para a vida de cada um deles. É assim que eu te peço. Em nome de Jesus. Beba com fé da água consagrada. Eu declaro pela fé e profetizo que aquilo que estava trazendo dor de cabeça, está caindo por terra e está arrumando a mala hoje para nunca mais voltar. Deus é o juiz da tua causa. É Ele que julga a tua causa. Receba paz, receba força, receba harmonia no teu lar. Receba alegria, receba paz no teu espírito. Diga, eu recebo e tomo posse em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? A paz vai habitar novamente o seu lar. Vai ser tudo normalizado. Porque é Deus que está julgando hoje essa tua causa. Deus te abençoe.